Fala cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Vamos reagir a este vídeo aqui, né? Uma fantasia para casado. Vamos lá. Quanto que é o programa? Depensa, quer o quê? Não, então, eu quero aquele programa para casado. Com direito a tudo, é? Quero só ter razão. Fantasia, né? Ganhar uma discussão, sabe? Quanto é? Bom, a piada aí, a brincadeira, né? Diz respeito justamente à questão de que, em geral, dentro de casamentos, tem sido muito comum a questão onde o cara busca muito isso, né? Ele busca essa razão, ele quer ter razão nas discussões, porque raramente ele consegue ter, né? Há sempre uma questão onde, até por uma questão da libido também, o homem busca muito isso, né? Ele busca o máximo que ele pode de tentar resolver as coisas. Para que tudo volte ao normal, enfim. E, consequentemente, ele acaba aceitando mais, né? Acaba cedendo mais em discussões, né? Enfim, é algo padrão, né? Mas que também o cara, ele sempre tem essa vontade, né? É uma fantasia, né? Como foi citado aí no vídeo de brincadeirinha e tal. E é uma brincadeira que representa uma verdade, né? Eu sempre viro para vocês e falo que toda brincadeira, para que ela funcione, para que seja eficiente, ela precisa apresentar uma verdade, precisa apresentar alguma coisa que as pessoas possam se identificar. E os casados, principalmente os homens, eles podem se identificar perfeitamente com essa esquete aí, com essa brincadeira, né? A real é que o que não falta são relacionamentos onde tem a patroa, a patroa decide, manda tudo, e é isso, e pronto, acabou. E razão é uma coisa que não faz parte das suas atribuições, né? Você tem que... A última palavra é do homem, né? Basicamente, a palavra é sim, senhora, né? Então, tem muito disso, né? É uma coisa que, para nós, é alarmante, mas que representa muito de um conceito onde, se a gente fosse tratar, né? Daquela coisa de alfa, beta e tal, a real é que muitos dos betas são os casados, né? E a consequência é que, no dia a dia, você vai cada vez mais se colocando nessa posição, um homem casado, pelo menos, né? E, consequentemente, você, aos poucos, vai perdendo a posição de líder e passa a ser, de fato, a patroa que manda e desmanda nesse relacionamento, né? A tendência é essa, né? Infelizmente, faz parte. E aí, você vai ter que correr atrás aí de programas, né? Como na brincadeira aí, para poder ter razão, né? Vou até passar o vídeo de novo aqui com vocês, para vocês entenderem para o que melhor caso, né? Não tenham compreendido, mas você percebe. Quanto que é o programa? Depende. Quanto que é o programa, né? Aí depende. Você quer o quê? Não, então. Eu quero aquele programa para casado. O programa para casado, né? Com direito a tudo? Não. Aí ele fala, só quero ter razão, né? Com direito a tudo, né? Quero só ter razão. Então, é meio isso, assim. É uma coisa que foi, aos poucos, sendo tomada, né? Para um conceito onde há uma ideia muito mais de o relacionamento, ele necessita de ter ali uma super igualdade. E aí você vai cedendo, cedendo. E quando você vê, você nem pode mais ter razão. Está tudo tomado. E a verdade é essa, porque existe dinâmica de poder. Não adianta. Não tem o que dizer a respeito desse tema. Quanto mais você vai indo por um caminho ali de ceder, pior. A tendência é essa, tá? Não tem o que eu falar. Você, às vezes, até sente um pouco uma necessidade de ceder. Tem função de que você vai pensando, poxa, a pessoa também precisa ali e tal de um apoio, enfim. Mas, no final das contas, se você começa a ir por esse lado, logo, logo você está aí perguntando o programa para ter razão. É triste, mas é um fato. Não tem como negar. A real é essa. Mas, enfim, se por acaso você está diante de uma situação como essa, você faz parte de um relacionamento onde você já desistiu, já está na vibe do deixa pra lá, deixa ela ter razão e eu quero ter paz. Se você está nessa vibe, saiba que o seu relacionamento provavelmente já se encerrou, já acabou, não tem muito o que fazer. Sei lá, é simplesmente você assumir a falha e seguir em frente. Não tem muito uma solução além dessa. Não posso virar para vocês e prometer soluções mágicas porque elas não existem. Se já está nessa vibe, então, amigo, saiba que o negócio já desandou. Tá bom? Toma cuidado quanto a isso. Tenta evitar essas coisas de você aceitar também demais porque, como eu disse, às vezes você cede tanto a ponto de que logo, logo não há mais respeito a você. E é isso. No fim, essa dinâmica de poder, por mais que é feio de falar, aquela coisa assim, não, não é assim, é 50-50 e tal, nunca é. Nunca é. E não adianta, você pode ser o cara que investe mais no relacionamento, o cara que corre atrás nesse sentido. No fim, essas coisas que envolvem respeito, que envolvem essas coisas mais sociais, isso aí vai pesar muito. Isso vai acabar sendo um fiel da balança para muitas coisas, tanto na cabeça dela quanto na sua. A diferença é que o homem ele é mais do tipo de tocar o barco, vamos tentar, segue em frente, seja o que Deus quiser. e vai indo, vai indo, vai se habituando, vai se acostumando com aquela posição. E aí, no fim, ele acaba virando como o funcionário da patroa e não adianta. Ele meio que, os amigos são assim também, todo mundo beta. Ah, então tá, vou ser beta também. E é isso, vai aceitando. É triste, é triste de notar, mas essa é, pelo menos, a minha percepção da situação. E se você, de repente, não quer ser parte disso, então, ou evite relacionamentos, ou então, se está em um relacionamento que já está com essa vibe, já começa a repensar aí, de repente, ter um término de relacionamento ou coisa assim, porque eu acho muito raro, são raros as situações em que isso é contornado, tá? Então, tomam cuidado aí para não criar uma expectativa que, de repente, não possa ser concretizada, beleza? Mas, então, é isso, Cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você tem interesse em divulgar seu produto e serviço, entre em contato. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, arroba bruxocavaleiro, manda um direct lá também. Assim como se você tiver interesse em ter aí algum tipo de atendimento, tá? Eu faço o atendimento aí bem bacana com vocês. É só entrar em contato também no WhatsApp, pedindo sobre isso, que eu vou ajudar. Tá certo? É isso, Cowboys. Tamo junto e até a próxima. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí